O jogo que nós vamos vencer Nós temos sido fortes Qualquer momento que não aconteça Temos que ser este momento Nesta união A união que nos deu lá nas vitórias Quem vai levar hoje a uma grande vitória Novamente vamos lá estar Nos quatro jogadores aqui parece uma missão Nós vamos lá estar Nós vamos ganhar Quem está o fogo? O que é 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 o fogo? 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 Amém. Amém.